Agora a gente vai ver a situação do bairro São Sebastião. Por lá, o que está acontecendo? As consequências da falta d'água vão além dos desconfortos diários que a gente já citou aqui, mas muitos moradores enfrentam outras dificuldades para realizar tarefas básicas, cozinhar, higienizar a casa, para cuidar da saúde. Confira. A insatisfação com a falta de água é algo que vem trazendo transtornos para os moradores do bairro Renascença 2, zona sudeste de Teresina. Moradora há 40 anos, o Eli Jairo fala das dificuldades que os moradores enfrentam todos os dias. Boa parte são crianças e idosos. Antigamente faltava água só na boquinha da noite. Hoje falta pela manhã e quando vem, vem em torno de sete, sete alguma coisa, em torno de nove, nove e meia, a água vai embora e somente retornando depois das três da tarde, como foi o caso de hoje. Uma situação bem difícil com o dia inteiro sem abastecimento. A gente fica sem lavar louça, não aviso quando vai faltar, fica sem lavar roupa. E está ruim para banhar, tudo isso. Está muito quente, a gente fica passando mal, é muito ruim. Mas não deixa de chegar o talão e se você atrasar, corta. A água aqui é um problema, agora o talão não é não, o talão, esse aí vem direto, né? Agora mesmo, eu fui tomar banho, mas minha netinha para ir para o balé, não tinha água da surdeira. Aí foi obrigado a pegar um balde de água lá da caixa, meio de sol, né? Com a chegada do verão, a situação ainda se torna mais crítica com a falta de água. Os moradores aqui do bairro Renascença 2 relatam dificuldades do dia a dia, algo que vem gerando vários transtornos. E a insatisfação é geral com a falta de soluções. Já está faltando água há mais de semanas. Um bairro grande hoje, que só o Renascença 2 tem em torno de 7.800 pessoas. Nós temos vários bairros aqui próximos, como a Vila Padre Luiz, Vila Paris, o Redondo, né? Todos estão tendo essa dificuldade de água. A gente pede encarecidamente que a empresa responsável pelo abastecimento de água aqui de Teresina, principalmente aqui na nossa região, que se sensibilize com o nosso pedido, com a nossa comunidade. Assim como nós temos os nossos compromissos de pagar em dias a nossa água, queremos que, por gentileza, a empresa nos desse a alegria de voltarmos à água do dia a dia. Gente, uma correção. É porque é tanto problema, são tantos os bairros. São Sebastião foi o primeiro bairro, ou seja, a primeira matéria sobre falta de água. Essa matéria que você acabou de assistir é do bairro Renascença 2. É outro bairro com o mesmo problema, um problema de muito tempo, a ponto de os consumidores terem que apelar para a parte sentimental. A gente pede encarecidamente, a gente quer que vocês nos deem essa alegria. Então, as pessoas honram com seus compromissos, mas não tem o básico, né? Tem que apelar para que a empresa faça o mínimo que é fazer o seu trabalho.